Mas, Simbio, sobre essa questão da infusão coxênica, é bom que se atenha a questão da sinalética, que não deixe de ser uma diagnose bioenergética. Isso, é como a pessoa diagnosticar aquele mal que está acontecendo na vida dela, ou seja, todos nós temos a sinalética, na verdade ela é sinal, né, então existem sinais que não estamos bem, existem sinais que estamos bem, então a gente precisa analisar muito bem isso. Cada um vai ter que verificar a si mesmo para saber os sinais, né, e os sinais são o que? Às vezes aquela coisa que você gostava, que era uma coisa saudável, de repente você já não sente mais vontade de fazer isso, né, e você está totalmente propenso para coisas menos recomendáveis, então o que dizer, são sinais, né, e... Mas eu gostaria de pegar carona em volta de vira, porque, como nós dissemos lá, que tudo soma, né, vamos somar tudo, por que não? Com certeza, com certeza. É, o volta de vira não está trabalhando à toa, né, ele não está desvalendo o caso do sinal. A missão é, é, tem uma missão a cumprir lá e também o sinal. Sinalética seria, então, o processo de registrar os sinais exteriores para haver possibilidade de se saber identificar os processos que os acompanham, ou ainda capacidade de identificação de intenções em razão da sua sinalética energética ou parapsíquica. Seria lá as intrusões energéticas e intrusões pensênicas, então, através da energia, né, energética, através do holochap, mental suma, né, as causas. Seria a defasagem energética, sintonia pensênica, carências afetivas e sexuais. Sintonias mais comuns, então, vamos, como que o auxiliador, qual seria lá a sinalética do auxiliador, né, o que que você sentiria? Então, você sentiria a náuseas, né, seria lá, seria lá um sinal do auxiliador, é, a pressão no cal, né, às vezes você pensa lá, que tá, né, parece que tá suado lá, mas o cara tá puxando nervinho, né, certo? A entidade, né, tá, a entidade, tá puxando energia, isso, né, a gente tá aqui de pescor, lá, você pensa no negócio, né, o negócio é horrível, né, a exaustão súbita ou sonolência é também um sinal que nós temos lá, companheira lá, que é problemática, né? Irritação, irritabilidade, a pessoa não tem local bom, é, se não, é, tudo aonde ela tá, parece que tá ruim, né, é, assediador na parada, né, é, com certeza. Irritação. Tonturas, você sente tontura também, olha bem, você precisa ver, não tem nem tudo o que, geralmente tem assédio, com certeza, não é isso? E pensamentos patológicos, quando você pensa no pensamento, no doença, né, então aí também a presença de assigador. É, voltamos a dizer o que dizer, arramatismo, né, namora uma doença e terá que causar. É, pois é, ó, então a gente tem que tirar tudo isso de letra. Tem que saber que o amparador, né, tá indo louco, né, tá, o amparador tá te protegendo lá, você vai sentir o que que é, banhos fluídicos, Isso, seriam, né, seriam um sintoma, banhos fluídicos, é, insights positivos, arrepios, é, Arrepios, arrepios é igual coisa, né, é, é, é sinal do amparador, não é isso? Isso, essa é a chega perto da gente e a gente sente os arrepios. É, calafrios prazerosos, calafrios prazerosos, é, da impressão que não é, mas é, na verdade é o amparador. É, é como choro, né, tem tanta gente que chora de tristeza, a gente chora de alegria, né, acalmia, acalmia, o pessoal acalma, tranquilo. É, EV, patrocinado, quando é EV, não é, não é você que faz o EV, né, então é, realmente, uma consciência lá tá se ajudando, tá patrocinado aqui no EV. É, né, seria o estado vibracional, né, acalmia, sensação de estar extremamente inteligente, é sinal do amparador. É, é porque acha a intuição pra tudo, né, às vezes você vai fazer uma coisa, você pensa, pô, mas eu nunca fiz isso aqui, e de repente você vai e faz tudo certinho e as coisas parecem que tá dando tudo certo, a gente usa esses termos, né. Exatamente, então é a inspiração do amparador, do anjo de guarda, né. É, tomar decisões acertadas, também é uma, é, não é, senão, isso, é, mudanças, aliás, mudança para melhor do padrão pensênico, é você mudando o pensamento para melhor, né, é, transformar coisas boas, é, senão do amparador, é, intuição, né. Quando se pensa coisa no amparador, é, quando se pensa coisa no amparador, é, não é, não é. É, alguns fenômenos projecionógicos promovidos, a gente tem que fazer uma análise dos seus trafóres, dos seus trafais, né, verificar os seus traços fracos e tentar mudar de padrão, né. Com certeza, começando pelos pensamentos e as palavras, a ação, o lugar que você frequenta, tudo isso inclui, dizia Richard Simonetti em um de seus livros, diga-me o que pensa, o que faz, com quem anda e que eu te direi o que que te acompanha. Obrigado. Obrigado.